e aí e aí e fala molequeada doida molequeada maluca molequeada xarope beleza bom dia molecada dá o cachorro do Gé, nem começou a live o vídeo e o cachorro do Gé já tá latindo, pelo amor de Deus bora lá pessoal vocês querem fazer muamba? precisa fazer alguma coisa na sessão pública sozinha? Isso aqui é uma dica, tá bom pessoal? que eu vou dar pra vocês e ó pelo menos comigo funciona, toda vez que eu quero ficar sozinho numa sessão sem abaixar o MTU, porque não é todo mundo que sabe mexer na configuração do MTU, então tem pessoas que não gostam, ah FB, não vou mexer na configuração não, então o que que você vai fazer? você vai fazer essa dica aqui que eu vou te dar quer pegar uma muamba, fazer alguma coisa, vai dar certo, tá bom? então, o que que vocês vão fazer pessoal? vocês vão apertar aí opções ó, ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui desculpa, ó, olha a sessão, tá com 29 pessoas, lotada, lotadão tá? lotada a sessão então o que que eu vou fazer aqui? pessoal, pode ser de primeira máximo, pelo menos 3 vezes as vezes eu consigo a gente vai pôr pra encontrar nova sessão pronto, tô voltando aqui pessoal vamos ver o que que deu essa é a primeira, ó, já vi que ali mostrou uma pessoa morrendo, então não deu certo ó, procura deixar a restauração dentro de um apartamento casa, qualquer lugar, tá bom pessoal? mas procura deixar dentro do imóvel não pra última localização vamos fazer aqui de novo pronto, não precisa nem esperar ó, já põe aqui, encontrar nova sessão estamos voltando aqui, peraí, vamos ver segunda tentativa, pessoal tomara que eu não saia tomando banho não vi ninguém, nenhuma morte não vi nada aparecer aqui, nem explosão vamos lá, segunda tentativa vamos ver aqui duas horas que eu saia da porra do banheiro aí pessoal, duas tentativas eu já tô numa sessão pública sozinha duas tentativas tá bom? eu não cortei o vídeo eu só adiantei porque demorou pra carregar mas vocês vão ver que eu tenho toda razão vocês vão ver aí vocês vão fazer duas, três tentativas quatro, cinco o que precisar mas trocando de sessão vocês conseguem cair numa sessão pública sozinha tá bom? então tá aí, ó é meu Deus, o Befei fez macumba não, pessoal é caso genérico vai dar certo com vocês também, tá bom? é só falar a vaca brava direitinho aí não é a vaca louca é a vaca brava que dá certo falou? quarta-feira corrida maluca inédita, hein? mistão topzera vou nessa aí falou um salve pros meus membros aí de canal obrigado vocês que me dão uma força aí tá bom, cara? soldado capitão coronel obrigado mesmo de coração todos vocês aí meus inscritos que acompanhem aí que tá do meu lado sempre um salve especial pra todos vocês aí tá bom? valeu pessoal fica com Deus partiu fui amanhã tem corrida maluca tá bom, tá bom, tá bom bom, tá bom Tchau, tchau.